No início dessa temporada, até umas corridas atrás, Lewis Hamilton estava envolvido em uma guerra com a FIA. O motivo é que a direção de provas estava exigindo que os pilotos não usassem nenhum tipo de joias, brincos, piercings e tudo mais. Isso durante qualquer sessão do final de semana, por questões de segurança. Mas Hamilton, que sempre é visto com várias e várias joias e acessórios, foi totalmente contra essa proibição. E no GP de Miami, apareceu lotado de joias, relógios e tudo mais, durante a coletiva de imprensa. Como forma de provocar e bater de frente com a FIA. E um dos motivos de Hamilton protestar contra essas regras, é que ele se referia que os piercings que tinha não causavam nenhum risco a sua segurança. E também que tinha alguns piercings em lugares que não teria como tirar. Em entrevista essa semana, o piloto falou que isso era uma mentira. E que não tem piercings em outra parte do corpo. E também, que falou aquilo só para provocar a FIA. E o piloto explica. Não tenho outros piercings em lugar nenhum. Mas, desde que eu era criança, tenho problemas com regras. Eu nunca gostei que me dissessem o que fazer. E mesmo batendo de frente, Hamilton acabou cedendo. E atualmente não tem usado nenhum brinco ou piercing durante as corridas. Mas continua defendendo que a FIA deveria se preocupar com assuntos mais importantes do que as escolhas pessoais de cada piloto. E me fala aí, acha que Hamilton fez certo em protestar desse modo contra a FIA? Ou ele exagerou um pouco?